A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor, bom dia. Estaremos lendo os Salmos 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração desde o fim da terra. Clamo a Ti. Por estar abatido o meu coração, leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Pois Tu tens sido o meu refúgio, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das Suas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do Rei, e os Seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade para os que o servem. Assim cantarei salmos ao Teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos, de dia em dia. Glórias a Deus. Aleluia. Então, meus amados, como ali Davi salmodiava para o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Davi ali confiava no Senhor, ali ele dizendo que Deus era um refúgio para ele. Assim é para mim e para você. Amém? Nosso Senhor Deus, ele é o nosso socorro, bem presente nas horas da angústia. E vamos orar nesta manhã. Vamos entregar nossa vida, nosso projeto, tudo na mão do Senhor. Confiar nele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém? Pois é só ele, é o verdadeiro pastor. Jesus de Nazaré é o único pastor. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, te louvo e te agradeço por mais um dia que se inicia. Já lhe peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas. Peço que neste momento o Senhor também já venha de encontro com essa vida que está ouvindo esse áudio. Venha de encontro com este homem e esta mulher, com esse jovem, com essa jovem. Jesus amado, toca com o teu poder e a tua graça. Opera teu milagre, opera da tua paz. Já vai de encontro, meu Deus, também repreendendo maus pensamentos, desânimo. Vai repreendendo, meu Deus, o espírito da morte, todo aquele espírito de angústia. Que teu Espírito Santo venha fazer morada em cada coração, ó Deus. Alcança seus familiares, alcança os meus familiares. Aleluia, glória, glória, glória. Tira, meu Deus, toda a preocupação. Retira a ansiedade. Toca com o teu poder e a tua graça. Ó Deus soberano, eu entrego a minha filha, as minhas filhas. Entrego meus irmãos, minhas irmãs. Eu entrego na tua mão o meu paizinho. Toca, meu Deus, acalenta a alma de cada vida. Aqueles que estão tristes, que perderam os teus entes queridos. Ó meu Deus, aleluia. Toca, Jesus. Traz a tua paz. Manifesta o teu poder e a tua graça. Aleluia, santo, santo, santo. Ó Senhor, tu és digníssimo, tu és maravilhoso. O Senhor tem nos trazido a verdadeira paz. A paz que nós não encontramos aqui nas coisas deste mundo. A verdadeira paz. De colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir e descansar. Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus de Nazaré. Toca nessa enfermidade desta mulher que ora comigo. Visita o sangue. Meu Deus, cura essa enfermidade. Artrite, artrose. Vai curando. Inflamação, dor na coluna. Meu Deus, problema, dor no rim. Essa cólica de rim, meu Pai. A tua filha que está precisando dessa cirurgia. Faz uma cirurgia espiritual, Senhor. Pois tu és o médico dos médicos. Tu podes operar o milagre. Uma cura completa. Ó Jesus Cristo. Ó Papai querido. Opera grandemente na vida dos teus filhos. Deus, eu agradeço, Senhor amado, por tudo que tu tem feito na minha vida. Eu agradeço pela paz que o Senhor já tem me dado. Eu agradeço por tudo, Senhor. Louvado, exaltado seja o teu nome. Vai de encontro, Jesus, com esta pessoa que está ouvindo esse áudio. Vai de encontro, Senhor. Entre no teu lar. Entre, visita os quatro cantos dessa casa. Já repreenda desde já o espírito da contenda. Repreenda desde já o espírito da enfermidade. Tudo que está assolando no meio da tua povo, da tua igreja. Ó meu Senhor, dá-lhe sabedoria. Dá-lhe sabedoria para o teu povo, Senhor. Aqueles que estão com o pecado da idolatria. Muitas das vezes as pessoas acham que idolatria é só adorar santo, adorar imagem. Mas aqueles que dizem na tua palavra que adoram o pai, adoram os filhos, adoram seu pastor, adoram carro, casa. Colocam tudo, tudo na frente do Senhor. Já está pecando contra a idolatria. Porque nós devemos adorar somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Só podemos confiar nele. Aleluia! Porque é Ele, é o nosso Pai, nosso Criador, Ele que nos fez, nos formou. E que um dia nós temos de comparecer diante do tribunal, do trono branco do Senhor, para sermos julgados conforme as nossas obras. Ó Senhor, então nos ajuda, nos dá sabedoria para sermos pessoas boas. Que possamos dar bons frutos, para que o Senhor venha nos reconhecer como filhos naquele grande dia. No dia do julgamento final, onde vai ser julgado ricos e pobres, grandes e pequenos. Todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Oh Jesus amado, eu entrego mais uma vez o dia de hoje. Eu apresento mais uma vez essa pessoa que está ouvindo esse áudio. E que a Tua paz possa reinar em seus lares. Eu vos deixo aqui a Tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém.